Qual o melhor tipo de própolis para a dor na garganta? Na verdade, nós vamos discutir sobre própolis e malva. Essa combinação perfeita que ajuda muita gente. Isso não é chazinho, isso aqui é ciência e é o que a gente vai discutir. Me chamo Thiago Rocha, sou cientista na área da alimentação, sei que está com uma síndrome gripal, com a garganta fechada, está rouco, tem uma apresentação para fazer amanhã e não sabe o que usar para poder reduzir o seu problema, ajudar. Então preste atenção até o final, como é que usa a própolis com malva e os benefícios de cada substância. Vamos lá? Própolis, a própolis é um remédio, abelha, não é para o ser humano, é um remédio que a abelha produz, ela pega a matéria-prima na própria natureza e produz um produto que ela leva até a colméia e aquilo se torna um remédio como se fosse uma farmácia lá para as abelhas. Então imagina só, a própolis mata fungo, bactéria, vírus, mata tudo, deixa essa colméia saudável. Agora vamos lá. Então a abelha vai lá na mata, pega broto, vai lá no broto, começa a tirar a substância que tem naquele broto, carrega com ela e leva até na colméia. Vocês já viram aquelas resinas de árvore cortada? Árvore meio cortada, um facão cortou assim, soltou uma gosma, uma nóida, então aquilo é uma resina, aquilo é o remédio da própria árvore, ela soltou um remédio para cicatrizar ali dentro, para aquela ferida cicatrizar. A abelha vai lá e pega aquelas propriedades e leva para a colméia, vai formar a própolis. Própolis verde é a melhor do mundo por alguns princípios ativos que possui, um deles eu vou falar hoje aqui. Mas ela é verde, a própolis, porque a resina era verde, se fosse vermelha era vermelha, então é o mel de eucalipto, o mel de laranjeira, vai mudando de cor, mel silvestre, dependendo de onde foi a origem, de onde foi a matéria-prima, a cor vai sair por pigmento, tá? Então por isso que ele é verde. Vamos lá? E do própolis, do própolis verde, nós temos a pinocombrina. A pinocombrina, das substâncias que a própolis possui, é uma substância interessante também. Ela vai inibir a polimerase bacteriana, O que é isso, Tiago? Vamos explicar cientificamente de uma forma simples aqui. A polimerase é quando o RNA, a parte da célula chamada RNA, vai pegar o modelo do teu DNA e vai fazer com que essa célula se copie essa molécula, vai formar um novo DNA. O RNA forma um novo DNA. Então a polimerase é exatamente isso. E a pinocombrina vai inibir a polimerase bacteriana. Não vai deixar o RNA copiar, modelar esse DNA dessa bactéria e ela vai morrer. Não vai existir a proliferação. A pinocombrina faz isso. E também outra ação da pinocombrina é que ela vai romper a membrana da bactéria. É mais ou menos o que a penicilina faz. Mais ou menos. Então rompeu, mata essa bactéria. Então por isso que você toma a própria da forma correta e a dor de garganta começa a resolver o problema. Quando associar própolis com malva, a coisa fica muito mais poderosa. Das 50 substâncias químicas que a malva possui, existem seis tipos de malvidina. Seis tipos de um metabólico secundário chamado malvidina. e vai matar o Staphylococcus, que é a bactéria que vive na pele e que vive na garganta. Então a principal bactéria que vive na garganta e que vive na pele é Staphylococcus aureus. Esse aqui é o grave. Então está com dor de garganta, provavelmente essa bactéria. Fica na pele, fica na garganta e em queda de imunidade vai se proliferar e vai gerar. Na área farmacológica, se usa a cefalexina. Mas não é sobre isso aqui. Isso aqui é coisa médica, só para você entender. Então própolis verde com malva. Você pode pegar 40 gotas de própolis, colocar em um chá de malva. Você vai gargarejar, tomar essa malva. Ou você pode também comprar um spray de malva. Você já vai sentir uma melhora completa, tá bom? Espero que essa aula seja bem produtiva para você. Vou deixar aqui embaixo o link das nossas redes sociais. Se você quiser aprender a fazer tratamentos naturais para várias doenças, mais de 100 tipos de doenças, eu preparei um livro, Curas Extraordinárias, que vai passar aqui. O Kalim vai mandar a foto dele aqui. São mais de 100 tratamentos para você ter na sua casa. Vale a pena você investir. Está aqui o link e o WhatsApp. Fica com Deus. Tem um remédio bom para a garganta aí, Tiago? Tem um remédio natural, própolis com malva. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.